Música Oi gente, tudo bem? Muito feliz de gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui no Shopping Nova América na Livraria Leitura pra autografar, lançar Diário do Amor Desenfreado. Tô junto com a Luciane Rangel, ela tá ali ó, 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 e a gente veio autografar. Ela tá com Destinos de Papel, que é o livro dela, a gente tá muito animada e vamos ver. A gente chegou agora, já tem gente aqui na livraria, é sempre muito bom dividir tudo isso com vocês, tá? Beijo, vem, vem, vem! Tchau, tchau! Hoje a gente tava calculando desde quando a gente se conhece, porque quando eu lancei Fernanda Gomes na Passeira da Vida, esse moço era meu leitor e foi na livraria. Isso foi em 2003, gente. E até hoje ele vem na livraria junto com a Vera, a mãe dele. Acabei virando amicíssima da irmã dele, a Drey. Beijo, Drey, pra você. E é isso, virou uma família do coração, gente. Todos os eventos estão lá me ajudando, firme e forte, apoiando a causa também, Luciano. Não é isso? Beijo! Beijo! Beijo, beijo! 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 Gente, todos aqui estão com livro novo. Ligam os nomes. É, todo mundo em livro novo. Cartas para o Pai. Te cheiro de papel. Robson, o seu livro. O Misterioso Conde de Robson. Diário do Monde Sem Filho. Estou agradecendo a Carol, Carolina Gama, porque ela sempre me apoia, vai sempre nos meus eventos, em vários livros meus. E olha, ela trouxe um todo errado. Porque ela falou, cara, até hoje não está autografado. Você veio de um amigo, né? Muito obrigada, amiga da Carol. Você veio para ela. E o diário novo, ela veio buscar. E eu quero indicar a Carolina Gama para vocês, porque ela também está começando nessa caminhada de escrita. Como que as pessoas te acham. As pessoas me acham como Carolina Gama, no Facebook, que eu entro através do meu blog de textos e contas, que se chama Ensaiando. Ensaiando.blog.br. Vou colocar o link aqui na legenda. E também está na Amazon, né? Na Amazon. E outra vez. E agora a panela chegou aqui. Fica a dica. Estou aqui com minha amiga Luciane Rangel. Olha que lindo que está o livro dela, gente. Destinos de Papel. Os dois livros, Diário do Amor Desenfreado e Destino de Papel, são da editora Qualis. Um beijo para a Simone Fraga, né? Beijo, Círia. Querida. Muito parceira. E a gente também tem muita gente para agradecer. O Renato Klinsmann, né? Que trabalha também no design da editora. E a Ana Paula Salvatore, que fez essa ilustração. Como eu falei no vídeo, essas capas, elas se conversam. Elas são priminhas. São livros priminhas. Fala um pouco de você, Lucas. Meus leitores. Oi, gente. Eu sou Luciane Rangel. Sou amiga de editora da Tami. E amiga de longa data também, dessa vida literária. E estou aqui lançando um novo livro de estilo de papel como a Tami colou. O priminho do Diário do Amor Desenfreado, os dois da Qualis Editora. E a gente está muito feliz. Eu acho muito bacana essa ideia de ter uma colega, uma amiga, dividindo uma tarde. A gente vê um monte de gente bacana aqui. E é sempre muito especial a gente continuar firme, forte, trabalhando pela literatura. Não interessa o que digam. Ah, o livro vai acabar. Nada vai acontecer. Vai sim, gente. As coisas estão mudando a cada dia. Hoje tinha uma leitora aqui dela que fui muito feliz com essa leitorinha. Tão fofa, linda. E a mãe dando o maior apoio, dizendo que ela gosta de ler. E isso é muito importante para a gente saber. Pratifica, né? Com certeza. Faz tudo valer a pena. Acabei de chegar em casa, mas eu não posso encerrar esse vídeo sem antes dizer muito obrigada para todo mundo que foi na livraria hoje. Quero agradecer demais o carinho de vocês. Falar que eu estou muito feliz de entregar mais um livro. Diário do Amor Desenfreado agora está aí. Quem tiver interesse em saber mais do livro, é só entrar no site da editora Qualy. O livro já está nas livrarias. Então, vocês podem procurar pelos sites também. Vou deixar alguns links aqui para vocês darem uma olhada. Desde já, meu, muito obrigada para aqueles leitores que me acompanham desde o começo. Vocês viram o Rico Olivetti desde 2003. Ele vai nas livrarias para me encontrar, para pegar o seu autógrafo. Já virou amigo, né, gente? É muito tempo. Muito obrigada, viu, Rico? Adorei sua presença hoje. Também quero agradecer a Luciane Rangel pela parceria super querida no dia de hoje. Lu, adorei estar com você. Muito sucesso para Destinos de Papel. E muito obrigada, tá? Foi demais dividir esse momento lindo com você. E obrigada para todos da editora Qualys, tá, gente? Gente, valeu. E se você gostou desse vídeo, você, ó, clica em gostei. Se você adorou, você compartilha, que ainda mais gente vai conhecer aqui o canal Tamir Luciano, tá, gente? E você aí, não desiste do seu sonho não, hein? Tem que batalhar. Hoje era domingo, dia de sol, e lá fui eu. E foi maravilhoso. Beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho